Ana na varanda Quer ciranda pra rodar Se não há demanda Ana manda alguém chegar Ana só varanda Sem ciranda Pra brincar Chora a demanda Ana anda procurar Por amigos criados Na imaginação Por aí recortados Pra servir de atração Em toda brincadeira Só existe uma voz Solidão derradeira Ana na varanda Quer ciranda Pra rodar Se não há demanda Ana manda alguém chegar Ana só varanda Sem ciranda Pra brincar Chora a demanda Ana anda Pra procurar Por amigos criados Na imaginação Por aí recortados Pra servir de atração Em toda brincadeira Só existe uma voz Solidão derradeira Solidão derradeira Solidão derradeira A voz 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 A CIDADE NO BRASIL